Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro. Neste dia e sempre os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, o incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. É assim, me consagrando a Nossa Senhora, que hoje quero encontrar você neste 3 de fevereiro, quinta-feira. É o dia do meu aniversário, peço a você uma prece por mim. Há 45 anos atrás, num dia como hoje, era uma quinta-feira, viu? Era exatamente uma quinta-feira, o dia em que eu nasci. Bendito seja Deus, porque naquele nascimento estava já prefigurado uma vocação a que eu estou vivendo hoje. Tenho certeza, porque o próprio livro do profeta Isaías fala antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia, já te havia consagrado e designado profeta das nações. Hoje, eu peço ao Senhor a bênção especial para a minha vida, sim, mas também para todas as pessoas que fazem parte da minha história. De modo muito particular, você que é amigo fiel e que ajuda a nossa comunidade. Se você quiser dar um presente para mim, peço a você, ajude a comunidade de coração fiel. É o melhor presente que eu poderia receber no dia de hoje. A igreja recorda, neste 3 de fevereiro, o dia de São Braz, bispo e mártir. É costume na igreja, no dia 3 de fevereiro, realizar a bênção da garganta. Vamos fazer hoje, aqui no quintal do meu Senhor, esse momento de bênção, implorando do Senhor, socorro para as enfermidades da voz, as enfermidades do trato oral. É uma prática muito bonita de religiosidade, porque o bispo São Braz, que foi mártir, ele socorreu uma criança que tinha se engasgado com espinha de peixe. E aí ficou essa ideia de que ele é o protetor das pessoas que têm algum tipo de enfermidade na garganta. Veja que lindo observar que uma pessoa que se entrega a Deus tem a vida completamente marcada, como é a história do bispo São Braz. Quanto é cara para Deus a alma que se entrega totalmente a Ele. Deus ama a todos, a mim e a você. Deus ama cada um como se fosse único no mundo. Muitos, porém, se consagram a Deus, mas conservam ainda no coração algum apego às coisas deste mundo. E isso é o que impede a pessoa de se dar totalmente para o Senhor. Agora fica aquela pergunta. Como é que Deus pode se entregar totalmente a uma alma que não o ama totalmente? Um coração que ama a Deus, mas ama também as criaturas e o mundo, é um coração dividido, por isso não pode receber tudo o que Deus quer oferecer. É por isso que, quando Deus encontra em coração, uma alma que se entrega totalmente, que se doa completamente para Ele, Deus usa essa pessoa com muito carinho. Ele se dá todo para esta alma e usa desta alma para falar ao mundo. Conta-se que Santa Teresa de Ávila, apesar de amar a Deus, tinha um afeto desordenado, não pecaminoso, por uma pessoa. Quando ela finalmente consegue desapegar dessa amizade, finalmente ela escuta dos lábios de Jesus esta frase, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Se deu sem reserva. É por isso que é justo que nós também nos entreguemos. É justo que você, que eu, me entregue todo inteiro a Deus e possa dizer O meu amado é meu e eu sou do meu amado. Me lembro da visita que recebemos do nosso saudoso amigo Dom Manuel Pestana, que foi bispo de Anápolis. E ele, partilhando conosco na mesa da refeição, disse essa frase Mais vale um santo do que mil medíocres. E é parecida com a frase que Santa Teresa revelou a uma de suas irmãs de convento. Deus ama mais aquela alma que se entrega totalmente a ele do que mil almas que se entregam com mediocridade. Não devemos ser medíocres na nossa busca pelo Senhor. Quero te convidar agora a fazer uma oração para que a divina graça nos ajude e que seja possível começar hoje esse novo tempo de entrega total ao Senhor, ao nosso Deus. Oremos. Eu vos amo, meu Deus, sobre todas as coisas e só a vós quero amar. Renuncio a todas as criaturas e me dou inteiramente a vós, meu Jesus, meu Salvador, meu amor, meu tudo. Digo e quero dizer sempre meu Deus e meu tudo. Nada mais desejo nesta vida nem na outra, senão possuir o tesouro do vosso amor. Ó Deus de meu coração, não quero que as criaturas ainda ocupem lugar em meu coração. Só vós sereis o meu Senhor. Só a vós quero pertencer para sempre. Dai-me o vosso amor e a vossa graça e serei bastante rico. Santíssima Virgem, fazei com que eu seja fiel a Deus e nunca mais revogue aquilo que hoje ofereci a Ele. Pela intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração ouviu Música Legenda Adriana Zanotto